Olá, eu sou o Dr. Marcelo Werneck, coloproctologista e colonoscopista, e hoje eu vou falar sobre as fissuras anais. O que são fissuras anais? A fissura nada mais é do que um machucado, um corte na região do ânus. Algumas pessoas, na hora de evacuar, fazem um esforço maior ou as fezes ressecadas e isso causa um machucado ali na região do ânus. Das fissuras agudas, a grande maioria vai cicatrizar sem maiores problemas. Então muitas vezes a pessoa machuca, sente que ele machucou ali, mas isso vai evoluir para cicatrização sem problema nenhum. Só que algumas pessoas, quando ela tem que esforçar para evacuar, esse esforço crônico vai machucando repetidas vezes aquele mesmo lugar. Então vai criando um círculo vicioso, que o lugar machuca, aí começa a cicatrizar, machuca novamente, e isso vai causando uma irritação na região e o músculo do ânus vai ficando mais tenso, mais travado. E isso dificulta ainda mais a passagem das fezes e vai levando a mais trauma ali na região, mais machucado, e isso vai dificultando a cicatrização. Chega um momento que a fissura vira uma fissura crônica, que é um machucado, e já tem algumas características de que ele não vai cicatrizar tão bem mais. E é aí que a gente tem que entrar com o tratamento para ou operar ou fazer um tratamento clínico. Os tratamentos das fissuras são, primeiramente, a melhora do hábito intestinal. O intestino tem que funcionar bem. Quando o intestino não funciona bem, a fissura não cicatriza, porque aquele lugar vai estar sempre machucando de novo. Então a primeira medida em todos os casos é um controle. Quem tem diarreia, a gente tem que segurar um pouco o intestino. Quem tem as fezes ressecadas, nós temos que tentar deixar as fezes mais macias e aumentar a frequência das evacuações. Além disso, existe o tratamento medicamentoso. Como eu falei antes, o músculo da região do ânus vai ficando travado, que é o que a gente chama de hipertonia. A gente tem que atuar nisso também. Existem cremes e até medicações por via oral que vão fazer esse relaxamento. Com isso, a região fica mais bem vascularizada, passa mais sangue ali para cicatrizar de vez esse machucado. Em alguns casos, a fissura realmente não responde ao tratamento. Então mesmo com o intestino funcionando bem, com o uso da pomada, não tem uma melhora. E é aí que entra a indicação de cirurgia. A cirurgia de fissura, a gente tem que tirar aquela ferida que já está com as bordas duras, que é tecido tipo cicatriz, é um tecido que não cicatriza bem mais. E vamos deixar ali uma ferida nova, como se fosse uma fissura aguda. E em alguns casos, quando tem essa hipertonia, o músculo travado, a gente faz até um cortezinho no músculo ali, que causa um relaxamento da região e que vai melhorar a chance de cicatrizar. Outra opção de tratamento que a gente tem, para essas pessoas que têm essa hipertonia, é durante a cirurgia, ou seja, um tratamento associado à cirurgia, é o uso do botox, ou da toxina botulínica, que ele causa esse relaxamento da musculatura, enquanto a ferida cicatriza. Comparando os tratamentos, a gente vai ver que o tratamento cirúrgico tem uma resposta melhor. Mas ainda assim, é um tratamento cirúrgico, ele envolve seus riscos de anestesia, do procedimento em si. Então nós temos que considerar sempre quais são as melhores hipóteses, as melhores propostas de tratamento para cada paciente. Para mais informações, acesse meu site, o link está logo abaixo, e pode deixar comentários, sugestões de vídeo também, vou tentar atender a todos. E no meu próximo vídeo eu vou falar sobre as fístulas da região do ânus. Até lá!